É 23.600, esse não tem igual, Douglas Fabrício eu voto pra deputado estadual. Um deputado muito importante na região da Concam já por dois mandatos e esperamos que o Douglas vá fazer uma grande votação, uma votação muito expressiva aqui na região. Nós lá de Mambureu, meu grupo político está fechado com o Douglas e com certeza daremos a maior votação da próxima eleição aí pra estadual pro deputado Douglas. Então estamos com o Douglas, com o Rubens, com o Beto Richa. É 23.600, esse não tem igual, Douglas Fabrício eu voto pra deputado estadual.